Isso, passa normal, isso, muito bom. Você viu o senhor trabalhando, elas não ficaram assustadas, ele jogando os entulhos na caçamba, fazendo barulho e tranquilas. Muito bom, isso, relaxa a mão, muito bom. A condição na rua sempre assim, tá? Aí fala junto, isso, perfeito. Isso, vai andando com elas, muito bom. Muito bom.